Seu desespero começa agora Ela voltou e agora muito mais forte Agora sinta o grave que ela te proporciona Vixe, olha quem chegou Surpresa Violino Xtreme do Michael Especial Remember Words, they don't come easy Don't come easy To me This is the only way For me to say I love you Words don't come easy Don't come easy Blaster Alto Valente Quando eu vi o tamanho acima do normal DJ 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 Maurício Sound Oficial Te esqueço Porque eu quero e te esqueço E no comando das mixagens Vai AJ Maurício Sound O som que te movimenta O que eu pego e te esqueço E o lido extremo do Mike Klein Especial Remember You gotta Come on and show Come on and show Blaster, alto-falantes, módulos externo Come on and show you're able And go below my navel Don't be a tease, just give me what I like Baby, work it Yeah, boy in the game Bang, 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 bang They gotta get in the cold No matter the box Leite Maurício Saut. Oh, e Siafia? Come and get him. I met a real cutie, he had a nice type booty, he seemed to be the freaky lover type. Let's cut right through the chase, come on and get a taste. You've got to face it so that I can get hype. I met a real cutie, he had a nice type booty, he seemed to be the freaky lover type. Let's cut right through the chase, come on and get a taste. You've got to face it so that I can get hype. You got it. Violino Extreme do Michael. Especial. Remember. Blaster Autoparentis. É isso aí, gente, é isso aí, gente! Não era conhecida no Imperio do Sol. Mas chegam os conquistadores. E foi como se desde o céu caíram piedras de fogo. As crianças foram violentadas. Os pais atados. As mamães chorando e chorando. Esta é a história. Esta é a história do primeiro e último Imperio. 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 Imperio Imperio P.J. Mauricio Sound, Oficial La tristeza no era conocida en el Imperio del Sol Pero llegaron los conquistadores Y fue como si desde el cielo cayeran piedras de fuego Las niñas fueron violentadas Los padres matados Las madres llorando y llorando Esta es la historia Esta es la historia Del primero y último Imperio 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 Alô rapaziada, alô mulherada Vai começar o nosso caldeirão Vem comigo DJ É o caldeirão, é o fervo 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 E o dino, extreme do micro Especial, remember Vem comigo DJ Bluster Alto Valentes, módulos Stetson A concorrência que nos desculpe Mas aqui não é CDzinho chupado da match É música de verdade Então copia Eu sou o MC, o Williams e vivo Lançando moda no hit Do rei do pop, ela desce Mandando beijoca, ela desce Mandando beijoca no hit Do rei do pop, ela desce Mandando beijoca Vai novinha, perde a linha Na favela virou moto As novinha deita e rola Quando o DJ toca o meu som Quando o DJ toca o meu som Na favela virou moto As novinha deita e rola Quando o DJ toca o meu som Quando o DJ toca o meu som Au! É o caldeirão, é o ferro 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 Au! Au! DJ Maurício Sound Oficial Oficial Se inscreva no canal. Porque hoje eu vou zoar. Porque hoje eu vou zoar. Bebê. MC Bebinário. E o inúmero extremo do micro. Especial. Remember. Bluster alto-falantes. Módulos Stetson. É só o Whisky Black Label. Red Bull Absolute. Dinheiro tenho no bolso. Não importa o quanto custe. Ô garçom, baixa mais uma. Que hoje eu vou me divertir. Quero que o mundo se exploda. Pois eu não saio daqui. Porque hoje eu vou zoar. Bebê. Curtir. Enquanto o mundo não acabar. Eu não vou sair daqui. Porque hoje eu vou zoar. Bebê. Curtir. Enquanto o mundo não acabar. Eu não vou sair daqui. Porque hoje eu vou zoar. Hoje eu vou zoar. Hoje eu vou zoar. O que faz eu vou zoar? Bebê, curte enquanto o mundo não acabar Eu não vou sair daqui porque hoje eu vou zoar Bebê, curte enquanto o mundo não acabar Eu não vou sair daqui É só um whisky, black label, red bull absolut Dinheiro tenho no bolso, não importa o quanto custe Ô garçom, vai achar mais uma que hoje eu vou me divertir Quero que o mundo se exploda, pois eu não saio daqui Porque hoje eu vou zoar, bebê Hoje eu vou zoar, bebê, curte enquanto o mundo não acabar Eu não vou sair daqui Porque hoje eu vou zoar, bebê, curte enquanto o mundo não acabar Eu não vou sair daqui Bebê, curte enquanto o mundo não acabar 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 Ai, DJ, isso não é legal Acima do normal DJ! Ai, DJ, isso não é legal Quando eu vi o tamanho acima do normal DJ! E o hino extremo do Michael Especial, remember Bluster, alto-falantes Modulosos, that's all Acima do normal DJ! 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 A concorrência que nos desculpe Mas aqui não é CDzinho chupado da Nerd É música de verdade Então copia Tua fé Ai, 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 DJ Ai, 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 DJ, isso não é legal Ai, ai, DJ, isso não é legal Eu adoro, eu me amarro Tô passando mal, tô passando mal Tô passando, tô passando, tô passando mal Tô passando mal, tô passando mal Tô passando, tô passando, tô passando mal Mas não havia tão demais Essa aqui eu quilo sei Faz o coraçãozinho olhando pro DJ Ai, DJ, isso não é legal Acima do normal DJ! Ai, DJ, DJ, DJ Maurício Sάλte Oficial Tamanho Acima do normal Ai, DJ, DJ, appointed Quando eu vi o tamanho acima do normal Quando eu vi o tamanho acima do normal Ai, DJ, isso não é legal Isso não é legal Isso não é legal Eu faço o que eu quiser Não tem pra ninguém Você brincou comigo Agora vai ficar sem Eu tanto te avisei Pra você tomar cuidado Peixe morre pela boca Não soube, fica calado Seu tipo de machão Sua fama de safado Adora sempre e chora Viver com o outro do lado Seu tipo de machão Sua fama de safado Adora sempre e chora Viver com o outro do lado Eu não sou mais boba Te fiz uma proposta Você não tem no lar Agora não tem mais volta Verdade demais Tomei minha decisão Não vou sujeito homem Agora aguenta a choração Eu não sou mais boba Te fiz uma proposta Bluster alto valente Módulo Stacks on Eu não sou mais boba Te fiz uma proposta A concorrência que nos desculpe Mas aqui não é cervezinho Chupado da net É música de verdade Então copia Resolvi fazer O que me dá na telha Vou sair pra curtir E dançar a noite inteira Festinha no apê Usando a roupa que eu quiser Porque hoje eu tô solteira Sem ninguém no meu pé Não preciso de mais Como diz o ditado É melhor ficar sozinho Do que mal acompanhado Não preciso de mais Como diz o ditado É melhor ficar sozinho Do que mal acompanhado Mal acompanhado Te faz de mim Mas eu não sou mais boba Deitei Maurício Sound Oficial Aguenta a choração Eu não sou mais boba Te fiz uma proposta Você não quis mudar Agora não tem mais volta É tarde demais Tomei minha decisão Não foi sujeito um homem Agora aguenta a choração Eu não sou mais boba Te fiz uma proposta Eu não sou mais boba Te fiz uma proposta Te fiz uma proposta Tô chegando o prazo Tô chegando o prazo No fio e no extremo Do micro Especial Remember Pega um drink pra mim Sei que você tá afim Bluster alto-falantes Módulos Stacks on Não me importa onde eu vá Você vai me ver dançar Hoje eu vou me acabar Descendo com a mão pro ar Pega um drink pra mim Sei que você tá afim Nasce pra provocar Porque eu vou ser mais bom Love, 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 love Shake it down Make it tough, tough Just wanna be with you, girl All night long Show you the city Cause we run this town Wanna show you how I feel Then I gotta take you home for real Figure out what's your desire Cause you're my shiny blue sub-fire Lady, lady, don't say maybe Come on, girl You got me misbehavin' Slave to the rhythm And your lips I'm craving Come on, girl Don't keep me waitin' Three o'clock And the time is runnin' Two of a kind And your lips so stunnin' One more chance And I need to know Before the club Is close, let's go A concorrência que nos desculpe Mas aqui não é certezinho chupado da nerd É música de verdade Então copia Tô chegando pra arrasar Não importa onde eu vá Você vai me ver dançar Hoje eu vou me acabar Descendo com a mão pro ar Pega um drink pra mim Sei que você tá afim Nasci pra provocar Tô chegando pra arrasar Não importa onde eu vá Você vai me ver dançar Hoje eu vou me acabar Descendo com a mão pro ar Pega um drink pra mim Sei que você tá afim Nasci pra provocar Vou fazer você babar Walk a trial with a look in her eyes She got a look up for crook in her eyes She trying to steal my heart with her eyes And break it just so she can brag to the guys That she done Day Jade Mauricio Sound Official She brings every man to his knees Oh so fly so nasty Shorty so sassy Classy Look like Cassie Nasty Funky Spunky Make me go mad Through the monkey Crumpin' Jumpin' Hopin' that she jumpin' Every time the beat drop But she frontin' Every time the beat stop But that's cool Shorty know that she hot But I'm still gonna make her pretty little feet rock Viva 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 Tô chegando pra já Não me importa onde eu vou Você vai me ver dançar Hoje eu vou me acabar Descendo com a mão pro ar Pega um drink pra mim Sei que você tá afim Nasci pra provocar De lança e roubo é fácil Quero ver agora de fiorino Simbora Motor um pouco Seis bebendo E vão pagadinho Peguei da filha Meus donos Nem sabem que eu tô fugindo Cometa tá torando Grave E burrando tudo Do it balanciado As meninas chegando junto É dançado E o hino Extreme Do micro Especial Remember Que a dança Vem pra cá Vem vem Blaster Alto Valentes Módulos Stetson Que quebra tudo A concorrência que nos desculpe Mas aqui não é cedezinho chupado da Nerd É música de verdade É música de verdade Então Corria Do it balanciado Do it balanciado Do it balanciado As meninas chegando junto É jogo automotivo Espera aí um instante De sair eu entendo Junto com o eletrofunk Diário 19 E suspensão E suspensão O som é porra da UFC E o FMA Se a coisa fica quente Meu amor Não se esquece Que lá no fundo tem Tem uma colchonete De lã de roubo é fácil É mole É lindo Quero ver jogar a gata No fundo da figurina De lã de roubo é fácil É mole É lindo Quero ver jogar a gata No fundo da figurina De lã de roubo é fácil É mole É lindo Quero ver jogar a gata No fundo da figurina De lã de roubo é fácil É mole É lindo Quero ver jogar a gata Maurício Sound Oficial Me quebra tudo É som automotivo, peraí um instante De sair eu entendo, junto com o eletrobank Diário 19 e suspensão AA O som é porradão, UFC MMA De Land Rover é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da figurino De Land Rover é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da figurino De Land Rover é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da figurino De Land Rover é fácil, é mole, é lindo Quero ver tirar essa onda andando de figurino Olha, mas não pega, olha, mas não pega Olha, mas não pega, olha, mas não pega Corvinho suado, passa a mão e escorrega Olha, mas não pega, olha, mas não pega Fica calma novinha, veja se tu aguenta essa Olha, mas não pega, olha, mas não pega E o hino extremo do Mike Especial, remember, olha, mas não pega Bluster alto-falantes, módulos Stetson Olha, mas não pega A concorrência que nos desculpe, mas aqui não é setezinho chupado da NET, é música de verdade Então, corvinho suado, passa a mão e escorrega Olha, mas não pega, olha, mas não pega Fica calma novinha, veja se tu aguenta essa Olha, mas não pega, olha, mas não pega Vou tirar minha roupa devagar, peça por peça Olha, mas não pega, olha, mas não pega É dilema, é dilema, ô gatinha não se estressa Olha, mas não pega, olha, mas não pega Com o dedinho na boca, ela vai até o chão Você não vale nada, beleza, eu também não Gatinho que tá faltando, pra mim beija sua boquinha É uma resposta sua ou uma atitude minha A noite é nozinho off, de manhã nós reseta Online é diferente, só olha, mas não pega A noite é nozinho off, de manhã nós reseta Online é diferente, só olha, mas não pega B.J. Maurício Sound, oficial Com o dedinho na boca, ela vai até o chão Você não vale nada, beleza, eu também não Gatinho que tá faltando, pra mim beija sua boquinha É uma resposta sua ou uma atitude minha A noite é nozinho off, de manhã nós reseta Online é diferente, só olha, mas não pega A noite é nozinho off, de manhã nós reseta Online é diferente, só olha, mas não pega Fio Lino Extreme do Micro Especial, remember Bluster alto-falantes, módulos Stetson Meninas A concorrência que nos desculpe, mas aqui não é cervezinho chupado da média É música de verdade, então copia Equipe Motorsound Equipe Motorsound A pretinha tá aqui A pretinha tá aqui E aí, Lourinha DJ, Maurício Sound, oficial E aí, Lourinha ым Música Música Quando tocam no meu nome Sei que você se irrita Diz que me odeia Mas no fundo me admira Cuidar da minha vida e de você Eu tenho dó Porque pra falar de mim Tem que ser muito melhor Se crujar o meu caminho E o hino extremo do micro Especial Remember Provoar pro seu namorado Só pra te enlouquecer Pluster Alto Valente Módulos Dexão Passarela é pouco pra mim Me chamam de diva e minha vida é assim Faço tudo do meu jeito Pra não causar estresse E até o meu brilho Eu uso mais que o seu flash Passarela é pouco pra mim Me chamam de diva e minha vida é assim Faço tudo do meu jeito Pra não causar estresse E até o meu brilho Eu uso mais que o seu flash Flash A concorrência que nos desculpe Mas aqui não é ser desfio chupado da nerd É música de verdade Então vamos Quando tocam no meu nome Sei que você se irrita Diz que me odeia Mas no fundo me admira Cuidar da minha vida E de você eu tenho dó Porque pra falar de mim Tem que ser muito melhor Se crujar o meu caminho Eu empurro e vou adiante Não me confunda com ouro Pois eu sou diamante Provoco seu namorado Só pra te enlouquecer Sou mulher suficiente Pra fazer acontecer Pra fazer acontecer Passarela é pouco pra mim Me chamam de diva e minha vida é assim Faço tudo do meu jeito Pra não causar estresse E até o meu brilho Eu uso mais que o seu flash 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 Passarela é pouco pra mim Me chamam de diva e minha vida é assim Faço tudo do meu jeito pra não causar estresse E até o meu brilho reluz mais que o seu flash Reluz mais que o seu flash Bate o seu flash Eu sou assanhado Vou marcar no senta seta Vou te dar uma surrendu Quero ver se tu aguenta Eu sou assanhado Vou marcar no senta seta Vou te dar uma surrendu Quero ver se tu aguenta Vou te dar uma surrendu E o lino extremo Do Michael Especial, remember Bluster alto-falantes, módulos Stetson Quero ver se tu aguenta A concorrência que nos desculpe, mas aqui não é Cetezinho chupado da médica É música de verdade, então copia Eu sou assanhada, vou madar no centro-a-seda Vou te dar uma surre em tu, quero ver se tu aguenta Eu sou assanhada, vou madar no centro-a-seda Vou te dar uma surre em tu, quero ver se tu aguenta Vou te dar uma surre em tu Tu? 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 Vou te dar uma surre em tu Quero ver se tu aguenta Quero ver se tu aguenta Eu sou assanhada, vou madar no centro-a-seda Vou te dar uma surre em tu, quero ver se tu aguenta Eu sou assanhada, vou te dar uma surre em tu, 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 tu Vou te dar uma surra em tu, 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 tu Quero ver se tu aguenta Eu penso em ti Eu penso em ti Eu penso em ti E o hino Xtreme do Micro Especial, remember Bluster Alto Valente Módulos Stetson Eu penso em ti Eu penso em ti Eu penso em ti Se não fico mais Amar eu sei que me corrói Você é longe de mim Meu coração ainda dói Eu penso em ti Eu penso em ti Fica, fica Volta, volta Agora é hora Eu penso em ti Fica, fica Volta, volta Agora é hora Eu penso em ti Fica, fica Volta, volta Agora é hora Eu penso em ti Fica, fica Volta, volta Agora é hora Eu penso em ti Fica, fica Eu penso em ti Eu penso em ti Eu penso em ti Eu penso em ti Fica, fica Fica, fica Volta, volta Agora é hora Eu penso em ti Fica, fica Volta, volta Agora é hora Eu penso em ti Fica, fica, volta, volta Agora é hora, eu quis sentir Eu quis sentir Eu penso em ti Minha avó tá maluca Toda coisa pra comprar Ela comprou uma peruca Minha avó tá maluca Minha avó tá maluca Toda coisa pra comprar Ela comprou uma peruca Minha avó tá maluca Ela senta, ela quica, rebola Ela senta, ela quica demais Ela senta, ela quica, rebola Ela senta, ela quica demais Ela senta, ela quica, rebola Ela senta, ela quica demais Ela senta, ela quica, rebola Ela senta, ela quica demais Ela é safadinha E o hino extremo do Michael Especial, remember Bluster Alto Valdez, módulos Stetson Solta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca Minha bota é maluca, minha bota é maluca Solta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca Minha bota é maluca Ela senta, ela quica, rebola, ela quica, ela senta, ela quica demais Minha bota é maluca Ela senta, ela quica, rebola, ela quica, ela senta, ela quica demais Ela é safadinha A concorrência que nos desculpe, mas aqui não é serrezinho chupado da net É música de verdade Então, corria Minha bota é maluca Minha bota é maluca Solta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca Minha bota é maluca Minha bota é maluca Solta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca Minha bota é maluca Ela senta, ela quica demais Ela senta, ela quica, rebola Ela senta, ela quica demais AJ, Maurício Sáu Oficial Ela senta, ela quica, rebola Ela senta, ela quica demais Ela senta, ela quica, rebola Ela senta, ela quica demais Ela senta, ela quica, rebola Ela senta, ela quica demais Ela senta, ela quica demais AJ, Maurício Sáu Oficial A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A concorrência que nos desculpe, mas aqui não é cedezinho supado da Nerd, é música de verdade. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí